Oi, Fasada! Tudo bom com vocês? Boa tarde, Brasil! Boa noite, Japão! Se o 6 não tiver boa, vocês arrem de ficar, querido. Porque hoje eu vim testar uma receita aqui que a lombriga do 6 vai ficar assim, ó. Hey! 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 Que é uma receita de bolo japonês, fubá! Se tiver alguma japonesa aí assistindo esse vídeo agora, diga pra mim se tem essa receita aí, porque eu não sei, vocês não é da internet. Eu tô aqui vendendo peixe que eu comprei pra vocês, fubá! A mulher diz que é uma receita de bolo japonês também conhecida como bolo nuvem. Uma lasca do colchão do ursinho carinhoso que nós vamos comer hoje, né? Diz que fica fofinho, macio, com pouca ingrediente e não vai fermento, fubá! Você que tá com medo de comer muita coisa e ficar com a barriga empachada, não tem problema, fubá! Diz que, olha, pelo que eu vi, é o bolo mais fofo que eu já vi na minha vida. Quero ver a hora que eu vou comer, senão vai quebrar meus dentes, né? Que a baby não torresmo. Mas, vamos testar então, fubá! Antes de testar, se inscreva no canal. Vou ficar louco de feliz se eu inscrever, fubá! Eu tô pedindo aqui com a mão do meu coração. Com piedade, se inscreva, não seja coração peludo comigo. É só apertar o vermelhinho, fubá! Não custa dinheiro. Apertou, você já tá ajudando eu. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Ele vai entuxar mais vídeo no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos fazer esse bolo, querida! Bom, primeiro de tudo, o que nós temos que fazer é que pegar dois tachos aqui, espera aí. Tem que ser dois tachos grandes, fubá! Pegar os maiores que tiver aqui. Aqui nós vamos precisar de quatro ovos. O bolo é japonês, mas eu peguei um ovo de galinha morena que é pra dar um remelexo a mais na nossa receita, né? Pior que parece que eu pinchei o separador de ovo que eu tinha. Ah, só até o sábado foi parar. Vai na raça mesmo, fubá! Onde que vai lá? Ai, meu Deus! Aqui vai só a clara. E pra cá, na minha mão, fica a gema. Ai, com a mão funciona, dá pra separar também. Tanto com a mão limpa é o que importa, né? Se a mão tiver suja, é bom que já dá uma temperada no ovo também. Mentira, gente! Vou pegar o outro aqui. Ai, meu Deus! Comenta e desandar. Coloca na mão aqui, ó. Não há de ser nada. Separou. Ai! Qual é que caiu? Olha lá. Meu Deus! É o zóio de alguém aí que tá morando, né? Qual é que foi, fubá? Quatro ovos. Calma que falta pouco. Isso aqui é um ovo de galinha morena, querida. Mas que viajou pro Japão. Tava cansada já de trabalhar lá no caminhão do ovo. Só caminhão do ovo, caminhão do ovo, caminhão do ovo. Ela tava cansada de ver a cara da dona de casa brasileira. Foram ver a cara da dona de casa japonesa. Ai, só falta esse pra separar. Separou, fubá. Olha lá. Quatro gemas. Uma gema pra um lado, uma clara pro outro. Aqui tá que é só casca, Jesus. Vai ficar crocante, meu, o bolo. Deixa eu ver. Vocês falaram que a casca dá pra tirar a outra casca, né? Vamos ver se é verdade. Nossa, não é que dá mesmo? Gente, é lá certinho. É, se não for os seis da minha vida, aí eu definho. Agora, vamos apartar a clara aqui, que depois não é mexe com ela. O ovo não vai precisar mais. Ai, pegou uma clara no meu pé. A frieira deve tá achando que vai comer omelete hoje, né? Nessa gema aqui, fubá, nós vamos acrescentar, cadê? Meia xícara de leite. Cadê o medidor? Fui pegar a leite lá na casa da mãe. Vocês sabem que a mãe é a patrocinadora oficial desse canal, né? Falei, mãe do céu, não tem leite lá em casa. Mas nem vou fazer remédio pra bezerro. Quanto que eu falei pra vocês aqui? Meia xícara de leite. Vocês viram a conversação? E daí eu esqueço o negócio aqui. Ó, meia xícara. Isso aqui é um leite de vacas raríssimas, querida. São vacas que agora, no calor, elas vão passar o verão no Caribe. Ela chega lá branca, ela volta tudo marrom. Aquela marca de biquíni na Anca, assim, ó. Que não há quem possa com a vaca. É uma vaca que anda se rebolando, que nem bunda de formiga. Eu coloco aqui o leite também. Vamos precisar, fubá, de três colheres de óleo. Se você tiver a cara oleosa, você pode estar passando na sua testa. É uma mentira. Já te falaram do óleo da testa? Um, mas tá tão caro que eu vou ver o óleo da testa, tá valendo o valor de ouro. Dois, põe aqui o óleo. Três. Tô fazendo igualzinho lá o que a mulher disse, viu? Sem tirar nem pôr, porque os seis, por exemplo, vocês são muito mudadeiras de receita. Eu passo a receita pra vocês, na hora que eu vou ver nos comentários, vocês já mudaram. Ô, raça! E 200 gramas, fubá, de farinha de trigo. A sorte que aqui desse coisinha tá 200 gramas aqui. Bom, 200 gramas já foi. E taca aqui na nossa mistura também, fubá. Não deixe perder. E a mulher disse que se você quiser, se você tiver na sua casa, se você sentir uma vontade, você pode estar tacando também aqui uma colherinha de baunilha. Eu só vou colocar porque tem baunilha aqui que tá juntando pelo já de uma receita de antiga que eu já fiz com vocês. Então tem que gastar essa baunilha, né, querida? Demorar muito, essa baunilha aqui vai ficar com cheiro de buchada, porque ninguém usa. Vai vencer a baunilha? Porque a baunilha original, fubá, é tirada da bunda de um bicho, né? O caçador vai lá, pega na bunda do bicho, o bicho fala, tira a mão da minha baunilha. Ai, meu Deus, ó. Uma cuia de essência de baunilha também. A mulher falou que se você não tiver, não precisa. Mas no meu caso, né, que tá ali só trancando a gaveta, então custa compor, né, fubá? Ai, meu pé tá engraxado de clara ainda, não seca. Agora é fedor de chulé misturado com o cheiro de ovo soco. Se eu der uma picuda em alguém na rua, a pessoa desmaia, não é nem pela picuda, é pelo cheiro. Se eu der uma voadora na pessoa, a pessoa cai dura e preta pra trás. É agora, fubá. Não tô achando utensílio nessa casa. Cadê minhas coisas, produção? Eu tô procurando aqui, eu tô caçando, querendo uma cadela, você não faz nada. Fica aí só dando risada, criando bunda, por que vocês não põem o utensílio aqui pra mim? É o grande, a produção da Ana Maria Braca não faz desapor. Cês, oi, cês acham as coisas que eu preciso aqui, pro amor de Deus, porque senão hoje cês vão pôs oi na rua. Eu vou saber qual que é a letra R e a letra H. Dá vontade de pegar essa sadeira aqui e enfiar na boca, não sei. Sobração da noite. Ai, fubá do céu. Eu devo ter ensinado o caminho do Jardim do Éden pra cobra, né? Pra eu merecer uma produção dessa. E misture aqui, fubá. Nossa, mas a da mulher parece que tava mais líquida agora. Ou será que eu errei? Por que ele tá fartando aqui? Gente, o que será que eu errei? Tava pelota o meu, o da mulher não tava assim. Meu Deus do céu. Ai, então pau de duro meu. O que que eu errei, Jesus? Ai, fubá, eu acho mais fácil colocando... Ai, tá virando pão. Olha lá. Meu Deus. E agora? Será que eu taco mais leite? Ou será que eu taco mais ovo aqui? Eu não sei. Gente, me ajuda. Será que é praga da produção? O da mulher não tava assim. Não será que eu errei a receita? Ó, eu não sei, fubá. Vamos continuar fazendo o meu aqui. Só que o da mulher, nesse momento, tava líquida a massa aberta. Olha o meu, gente, que tá. Ah, eu não acredito num negócio desse. Aí, fubá, tá uma stick puxa. Bom, não há de ser nada. Calma que ainda falta ingrediente. Eu não tô conseguindo nem misturar, pra vocês terem uma ideia. O que que vai virar esse bolo? Bom, vamos continuar aqui. Ai, fubá, que raiva. Eu não sei o que eu errei. Olha lá. Será que dá tempo de eu falar que é vídeo de slime? Olha lá, ó. Bom, não sei. Vamos continuar. Vamos ver. Agora, fubá. Não há de ser nada, viu? Não pare o vídeo por causa disso. Ai, deu até a sua dor de mim. Vamos pegar as claras e bater em neve. Ai, meu Deus. Será que eu perdi minha receita já? Tô tão nervoso. Pronto, bateu aqui. Ai, até despencou o negócio ali. Ai, fubá, tá dando tudo errado. Socorro. Agora, nós vamos pegar e colocar aqui. Ah, você vê o que eu faço da minha vida, Max? Tô nervoso. Vou colocar meia xícara de açúcar. Eu tenho certeza que é quebrante de alguém. Certeza, fubá. Gente, eu me dei certinho. Gente, que a mulher falou. Vem a xícara de açúcar pra dar uma doçada na nossa vida. Que a amargura vem a cavalo, né? E vamos batendo e colocando aos poucos aqui, fubá. Ai, meu Deus. Se tiver alguma goleira aí, já conte pra mim o que eu tô errando, que eu tô nervoso. Pronto, bateu, fubá. Tá mais batido que cara de bandido quando a polícia pega ele depois da manhã-noite. Agora! Ai, meu Deus. Tá uma borracha. É pra ir pegando essa massa daqui e incorporando nessa daqui. Eu acho que é agora, fubá, que a massa começa ficar boa. Que não é possível a minha ter ficado desse jeito. Uma borracha. O da mulher não tava assim. Pera lá. Fé no pai que o bolo sai. Tem alguma confeiteira japonesa aí? Não dê risada de mim. Tá lá, grudou num negócio que não sai nem por uma cabeça. Era pra não misturar isso aqui, fubá, delicadamente. Mas no delicado parece que não tá indo. Jesus glorioso. Aqui tá um chicrete. Qualquer coisa é receita de chicrete japonês. O Babalu de Tóquio, né, querida? Ping Pong de Kyoto. Não posso perder mantimento, gente. Tá tudo caríssimo. Hoje em dia, se você tropicar na frente do mercado, sai cinquentão de dentro da sua carteira. Não pode jamais perder. Tô com o nervo da minha garganta aqui, você nem imagina. Chegou a amargurar a minha boca. Ah, lembrando que quando você estiver nessa parte aqui, fubá, é pra ligar o forno pra deixar esquentando já. Ai, parece que não tá incorporando a massa. Incorporando é quando é... A concessão espírita mesmo pra incorporar. Boia disse assim, misture bem de gavar que é pra não desandar a sua massa. A minha já desandou antes do misturar, querida. Ah, vou colocar tudo uma vez. Já tá desandado mesmo. Já tem gente torcendo, fazendo catiça aí pra mim do outro lado. Imagina se eu tivesse na Ana Maria Braga uma hora dessa. Ana Maria Braga tava nervosa, ela tava pronto de me xingar dentro do mundo. Ela já tava falando um ponto aqui, pelo amor de Deus. Tira esse rapaz aqui. Ó, fubá, incorpora de gavar. Ai, fubá, tomara que dê certo. Eu achando que ia fazer um bolo de nuvem, vai ficar com a aparência de espuma de colchão velho que tem purg e percebência. Agora, fubá, que você vai fazer uma coisa totalmente diferente do que a mulher ensinou a fazer. Tomara que se... Ai, meu Deus, tô nervoso. Com o meu bolo aqui. Nós vamos pegar a assadeira, vamos untar e enfarinhar. A mulher falou que você pode untar com óleo, você pode untar com manteiga, você pode untar com margarina. Só não pode untar com a língua. Pôr a farinha aqui. Nós vamos transferir a massa, fubá, aqui pra assadeira. Ai, fubá, eu não tô conformando a minha massa ainda. Mas vamos pôr aqui, do lado de Senato. Vai que é massa mais feia minha, Senhor Jesus. Eu já vi massa de sentar tijolo mais bonita que a minha massa. Por que eu gosto de um pedreiro ensinar a fazer esse bolo melhor? E agora, fubá, a mulher ensinou o pulo do gato pra nós. Apesar que pulo do gato, meu gato já escorregou faz hora, né? O tempo é o que o gato pular aqui. Em vez de levar desse jeito pro forno, ela pegou outra assadeira, colocou a água nessa outra assadeira aqui assim, fubá, e levou esse bolo no banho-maria, pra dentro do forno. Desse jeito. Aliás, por que será que chama banho-maria, né? Deve ter um motivo. Assim, ó, vai ficar desse jeito. O bolo meio que boiando ali, ó. Pedindo ajuda pro salva-vida, né? Nós vamos levar desse jeito no forno. E vamos deixar por 50 minutos lá. Tô com medo, fubá, do meu bolo. Mas vou levar o meu ali no forno. Depois de 50 minutos eu já volto pra falar pra vocês se o bolo funcionou ou não. Então, espere aí. Falei pra vocês que o forno tem que tá no talo? E olha o nosso bolo, gente do céu. Eu deixei 40 minutos só lá, porque tava cheirando já. Eu falei assim, ai, vai queimar meu bolo. Já começou no tranco e barranco, né? Daí, queima o que vai acontecer. Nossa, ele já tá desgrudado aqui da coisa. Vou desenformar pra nós ver. Vou ver se você desenforma, né? Ai, desenformou. Gente, olha lá. Meu Deus do céu. Ai, vamos cortar. Vamos cortar pra ver, fubá. Fubá do céu. Chega desmancha. Olha lá. Bem baciozinho mesmo. Olha, fubá. Chega rasgado a mão. Vamos ver se é gostoso, ver se é bacio, ver como que é. Espera aí. Que bolo fofinho, fubá do céu, desmancha na boca. Nossa. Gente, vocês precisam experimentar na casa dos seis. Pior que eu não fiz nem um café achando que não ia dar certo, fubá. Mas ficou gostoso. Que delícia deliciosa. É o bolo mais fofo que eu já comi. Gente, isso aqui não é um bolo, isso aqui é um delírio. Olha, se eu preciso fazer na casa dos seis, fubá. Eu só não fiz o cafezinho porque eu achei que o bolo ia dar certo. Mas não é que funcionou? Os trancos e barrancos. Faça na sua casa, poste foto lá no Instagram e me marque, fubá, que eu quero ver. Faça o que você vai adorar. Nossa, super valeu a pena fazer. Traga a sua vizinha aqui para o canal, fubá. Leve essa receita para ela e fala assim, nossa, vai uma receita de um bolo macio, macio, macio. Você não vai imaginar, mais macio que o seu cabelo. Vai ter playlist, está lotado. Vídeo para vocês, dê uma olhada, fubá, como quem não quer nada. Aqui do lado tem dois vídeos para vocês, dê uma olhada. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Olha, por mais que quase desante o seu bolo, tenta que pode ser que dá certo. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.